O CDDICA de Passo Fundo é uma ONG que atende adolescentes com medidas de semiliberdade encaminhados pela Justiça. A capacidade é para até 20 usuários, porém com o avanço da pandemia, nove que ainda estavam na unidade foram liberados para cumprirem as medidas de semiliberdade em casa. O coordenador técnico Danilo Pereira Paim disse que esta condição permanece ao menos até o dia 24. Esses meninos passaram a cumprir a medida domiciliar. Com normas e regras para cumprir. Os adolescentes são oriundos ou do CASE, do sistema privado de liberdade, por progressão de medida, também pode vir do meio aberto como primeira medida. E os meninos que aqui vêm, eles ficam a semana inteira aqui conosco com direito a visita domiciliar no final de semana. Apesar de os adolescentes não comparecerem mais na unidade, a equipe segue monitorando através de telefonemas e de visitas. A gente acionou a vigilância sanitária e fizemos uma testagem em todos os funcionários e nos dois adolescentes que ainda não tinham sido testados na unidade. Tivemos mais um caso positivo da nossa pedagoga e mais um adolescente positivou também para o Covid e não tinha sintomas. Então, tivemos três funcionários e dois adolescentes. A assistente social, Regine Groschotti, destacou que entre as características, mais da metade dos adolescentes está com os estudos atrasados e que agora, mais do que nunca, o apoio da família é fundamental. A importância do trabalho em rede e do acompanhamento familiar. Se esse jovem tem um apoio da família, ele tem mais condições de retornar e de seguir mais seguro sem retornar a cometer um novo ato infracional. Então, o apoio da família é muito importante. Em 13 anos de funcionamento, o centro já atendeu mais de 700 adolescentes. A equipe técnica multidisciplinar atualmente conta com 16 profissionais. A equipe técnica multidisciplinar atualmente conta com 16 profissionais.